O caso de Alessandro, jovem que acusa um padre da Igreja Católica de abuso sexual, tem mais um capítulo. Ao ver a reportagem que a gente exibiu aqui no Domingo Espetacular, outro rapaz tomou coragem e também decidiu contar a sua história. Wellington diz ter sofrido abuso sexual do mesmo padre e que teria acontecido há 17 anos. Alessandro, 24 anos. Wellington, 33 anos. Os dois não se conhecem, mas ambos, na adolescência, tiveram a vida marcada por abusos e estupros. Segundo eles, provocados pela mesma pessoa. Este homem, o padre Bartolomeu. No altar, um pároco discreto e respeitado pelos fiéis. Mas de acordo com as denúncias, dentro da batina se escondia um estuprador. O Wellington hoje é promotor de vendas, solteiro e luta todos os dias para apagar da memória um passado que o atormenta. Fui esquecendo aos poucos. Fui fazendo algumas atividades para esquecer aquele episódio. E fui esquecendo, só que dentro de mim ainda um pouco machuca ainda, né? O episódio a que o Wellington se refere teria acontecido em 2004, quando ele tinha 17 anos e era um adolescente tranquilo que vivia com os pais. E os fatos assustadores que ele denuncia aconteceram justamente quando os pais dele viajaram. Era fim de ano e o Wellington foi convidado por um amigo para passar a noite de Natal na casa do padre Bartolomeu. Na época, o padre celebrava missas na igreja Nossa Senhora de Lourdes, na Pompeia, em São Paulo. Justamente o bairro onde a família de Wellington morava. Naquela noite, ele aceitou o convite de um amigo para ir à igreja. O primo desse amigo era padre. Eu lembro que eu acabei aceitando, né? Porque é um padre, né? Para mim, padre é pessoa de bem, né? O Wellington conta que tinha bebidas alcoólicas na ceia. Eu lembro que eu tinha comido algumas comidas de Natal, né? Eu tinha tomado um pouco de cerveja, só que eu não estava me passando, não estava passando bem. Ele se lembra que foi justamente aí que começou o que ele chama de pesadelo. O padre deve ter percebido, né? Que eu não estava bem. Perguntou se eu queria ir para o quarto descansar um pouco, né? E aí eu fui para o quarto dele, né? Do Bartolomeu, subi as escadas lá da casa. Foi nesse momento que os abusos teriam começado. Ele já começou a subir em cima de mim, né? Ele tirou toda a roupa dele, começou a me beijar. Eu lembro que eu, sem querer, eu me desequilibrei, eu caí na cama. Ele já subiu em cima de mim com as genetais dele, né? Começou meio a fazer, tipo, masturbação, essas coisas, né? E depois eu apaguei. Wellington diz que ficou inconsciente por várias horas e só acordou na manhã seguinte. Eu acordei, o padre já não estava mais na casa, né? Eu acordei sozinho com uma mulher, que ela limpa a casa do padre, né? E eu acordei e fui embora, né? Todo vergonhado, né? Que tinha acontecido. A mulher até queria que eu ficasse na casa para esperar ele, só que eu não quis esperar. Wellington diz que, na época, o medo e a vergonha impediram que ele denunciasse o padre. E ele o faz agora, 17 anos depois, incentivado por uma outra denúncia. Esta, bem mais recente. Em dezembro do ano passado, menos de dois meses atrás, o Domingo Espetacular revelou a história de Elisandro, um jovem que veio do Amazonas com a família em busca de uma vida nova em São Paulo. Elisandro também teria sido uma das vítimas do padre Bartolomeu. Elisandro acabou convidado pelo padre Bartolomeu para conhecer uma chácara, onde funcionava uma associação de idosos. O jovem relata que o padre havia comprado várias bebidas alcoólicas. Entorpecido pelas bebidas, Elisandro só acordou na manhã seguinte. Foi quando percebeu que tinha sido vítima de abusos sexuais. Quando o escândalo se tornou público, o padre foi suspenso por três anos e transferido para Limoeiro, a cidade natal dele, onde segue até hoje. O padre está na casa da irmã dele, em Limoeiro, ele está recluso. Ele está cumprindo as determinações da igreja, ele está afastado. Hoje ele é investigado por estupro e é réu no processo por danos morais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que não poderia dar detalhes do inquérito devido à natureza do caso. Geralmente, casos de estupro são conduzidos sob sigilo. Guilherme Dudos é advogado de Elisandro e ele destaca as semelhanças entre o caso do jovem com o de Wellington. O Wellington não tem absolutamente nenhuma intenção indenizatória contra a igreja, e até inclusive penal, por conta até de uma possível prescrição. Mas o relato dele, o modus operandi do sacerdote, nessa luxúria, nessa forma de tentar se aproximar dos mais vulneráveis, dos menores de idade, num contexto de, entre aspas, festividades, isso é algo que se assemelha aí muito com o caso do meu cliente ali. Tentamos contato por telefone com o padre Bartolomeu e com a arquidiocese, sem sucesso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Mas o advogado dele negou as acusações feitas por Wellington. O padre não conhece esse senhor Wellington. Ele nunca ouviu, não tem conhecimento, não tem informações sobre essa pessoa, e inclusive me passou a informação de que nunca na vida dele tenha passado qualquer Natal longe da família dele. Elisandro tenta retomar a vida, mas ainda é atormentado pelas lembranças. Wellington também sofre com as lembranças que o tempo não conseguiu apagar. Esse padre, ele tem que pagar por tudo que ele vem fazendo, que a justiça seja feita, né? E só.